Em julho, às 19h30, aí nesse dia vai ter a confissão de todos os três mandos daqui de Vandé e dos padrinhos e madrinhas, tá certo? Aí eu vou vir, vou começar as confissões cinco horas, eu vou estar aqui cinco horas, aliás eu vou estar aqui umas quatro e meia, porque já tiver gente, viu? Tá bom? Ok. Vamos agora falar do salário do salário do mês, aí você vem pra cá, vai vir a nossa pra cá, tá bom? Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a Deus a todos vocês que vieram, agradecer o nosso coral que está sempre tratando, A Genevaldo que está sempre participando da nossa comunidade, a Gustavo e o nosso padre Ismael E os adversariantes são Juan Charles Rodrigues da Silva Leo Rodrigues Amorim Raimundo Joaquim da Cruz Francisco Sebastiano Coelho de Sousa Ana Cláudia de Sousa Lucilândia de Sousa Gildete Josefa Coelho de Sousa Pedro Henrique de Sousa Rodrigues Maria Rita da Cruz Coelho Mariane Gomes da Silva Elson Mendes da Silva Legiane de Sousa Rodrigues Cauane Vitória Gomes de Sousa Cadê os adversários? Não tem mais Vamos cantar os parabéns aí pra eles Tem um teclado não, né? Parabéns Muitos anos de vida Que Jesus abençoe Estes nossos irmãos Que Maria os guarde Dentro do coração Viva Jesus Cristo Senhor da vida Viva os aniversariantes E os que fizeram a primeira comunhão Parabéns pra entrar a vocês também E viva todo o povo de Deus Viva Vamos receber a bênção final O Senhor esteja convosco Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja vossa força E de paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Jesus ensinou uma coisa Pra concluir a cura do mal Quando alguém falar mal de você Quando alguém mentir sobre sua vida Jesus disse Ame e reze por quem mente Por quem lhe percebe Tá bom? Nós vamos cantar o canto final Ame e reze por quem é